Após uma ação das polícias civil e militar, foi preso na noite desta quinta-feira, no assentamento Jurema, o foragido da Justiça, Evandro dos Santos. Depois de uma grande luta para prender em flagrante delito, o elemento que estava roubando qualificadamente a sociedade do município de Almeida e do Governo, juntamente com a gloriosa polícia militar, juntamente com o apoio do Corpo de Bombeiros, que na oportunidade atravessamos até a barragem ali do Denox, no sentido de capturá-lo. No dia seguinte, andamos por mais de quase 10 quilômetros no Matagal próximo, onde ele também conseguiu se evadir, mas na data de hoje, no seu encalço, recebemos a informação de que o mesmo se encontrava na localidade de Jurema, munido de um tablet, possivelmente natureza ilícita, e nós fomos lá, juntamente com o sargento da Silva, e oportunamente, encontramos uma residência que estava bebendo, demos bode de prisão, pois o mesmo se encontra também com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de latrocínio e outros crimes, e além do que, também representamos pelos roubos qualificados que o mesmo fez aqui no município de Almeida e o Governo. Missão dada, missão cumprida, uma ação integrada, juntamente com o sargento da Silva, com a gloriosa Polícia Militar, agradecer também ao Corpo de Bombeiros, que na oportunidade, naquele momento, tentou-se fazer essa prisão, mas não conseguiu, mas hoje, na data de hoje, conseguimos efetivar essa grande prisão, e está aí, a sociedade está livre desse elemento, que tem vários e vários crimes, e que estará agora à disposição da Justiça do Ministério Público para as providências cabíveis de direito. Na oportunidade que nós fizemos a prisão dele, no cumprimento do mandado, ele se encontrava com esse tablet, esse aparelho aqui, que em Uventura foi o proprietário, compareceu até a delegacia de polícia, que possivelmente, com certeza, deve ser de natureza ilícita, e, consequentemente, o aparelho da vítima, não conseguimos recuperar, ele disse que quebrou, para não ser rastreado, mas oportunamente, juntamente com a gloriosa Polícia Militar, juntamente com o sargento da Silva, conseguimos prender esse elemento e tirá-lo fora do convívio social. É, graças a Deus, com o doutor Rodrigo na frente, nas diligências, e desde o dia do assalto que ele praticou, que eu estava de serviço, que nós estávamos empenhados nessa busca desse elemento. A gente foi na barragem, tive que nadar para atravessar lá para uma ilha, lá onde ele escondeu ele, ele pegou, deu fuga. No outro dia, ele foi lá em outro local, esconderijo dentro do mato, ele deu fuga também. E, como foi hoje, graças a Deus, o doutor Rodrigo tomou conhecimento do local onde ele estava escondido, na beira do rio, para o castanho. Só que, nesse momento, ele se encontrava no povoado Juremo, lá, de boa, na casa, bebendo. Foi quando nós fizemos o cerco e detemos o elemento. Mas o cavalo só é brabo para as mulheres, para fazer assalto, mas para a polícia, para homens, não é brabo, não. É um gatinho, um bichinho.